Música Fazer com que o conhecimento tenha impacto na comunidade. Essa é a função dos projetos de extensão da UFSM. E são essas iniciativas que a segunda temporada do Estenda vai mostrar na TV Campus. Tecnologia Social. Já ouviu falar? Alunos de desenho industrial e de terapia ocupacional da UFSM desenvolvem produtos adaptados para facilitar o dia a dia de pessoas carentes ou com algum tipo de deficiência. Eles também capacitam os moradores para que eles mesmos possam executar os projetos e se tornar agentes de mudança em sua comunidade. Música O projeto surgiu em 2014, começou a ser pensado. O seu quadro é composto, além dos professores, um do desenho industrial e um da terapia ocupacional, com mais 15 alunos, sendo 10 alunos da terapia ocupacional e 5 do desenho industrial. Iniciou capacitando esses discentes, passando as questões conceituais. E depois, isso foi o primeiro semestre, e no segundo semestre, esses discentes e docentes foram até as comunidades. Essas comunidades, então, com as condições que elas têm, elas nos deram uma amostra de que seria, sim, possível, né? Então, a gente fazer, de alguma forma, alguma interferência, né? Para o bem-estar deles. Música Tecnologias sociais são onde tu prepara os acadêmicos e, posteriormente, a própria comunidade para que ela faça a intervenção na sua comunidade. Que intervenção é essa? É trabalhar com projetos e com propostas de produtos que venha a facilitar o dia a dia dessas pessoas. Essas pessoas são as pessoas carentes e as que têm alguma deficiência física, mental, intelectual, enfim. As tecnologias que foram desenvolvidas foram, assim, foram um grupo de oito ou nove famílias. O grupo de pessoas, desde crianças até adultos, idosos, né? Acometidos de diferentes situações, de sequelas de AVC, de deformações congênitas, né? Diversas formas, enfim. Coisas, situações mais ou menos assim. Então, desde o sentar, desde o atendente da pessoa com deficiência, o deslocamento da pessoa com deficiência, o idoso, como é que se desloca no ambiente. Para isso, a gente aplicou um protocolo, um protocolo que foi desenvolvido junto com a Universidade de Lisboa, né? É um protocolo funcional, que a gente chama, onde a gente faz uma abordagem dos diferentes aspectos. Aspectos da pessoa, indivíduo, questão física, cognitiva e também do ambiente no qual ela trabalha. Onde ela mora, onde ela habita. Questões urbanas de deslocamento, que onde precisa ir para ter um atendimento médico, como é que ela se desloca, quais as condições de transporte, as condições de circulação, de pavimentação, além das condições ambientais dela, a ventilação, iluminação, acústica, tudo isso foi observado. Pensar num produto para aquele paciente, conhecendo, não só pensar na deficiência dele, mas nas reais necessidades deles, se eles vão poder usar o produto, né? Porque muitos produtos, às vezes, são fabricados dentro, pensados dentro da sala de aula e não são testados na comunidade. Então, eles acabam sendo inutilizados. Às vezes, a dificuldade era de ter, talvez, por exemplo, a cadeira de roda e não poder usar, porque não tinha um calçamento bom, adequado, ou também a casa, as aberturas não serem do modo adequado, que sirva. Às vezes, tem a tecnologia, mas não tem como usar. Então, a acessibilidade, a ergonomia nos produtos foi uma coisa bem idealizada e pensada. Poder capacitar as pessoas da comunidade mesmo, para poder desenvolver esses produtos, porque muitos produtos, às vezes, são fáceis de fazer e não tem alguém que conheça a necessidade da pessoa para poder utilizar, para poder fazer esse produto. Então, acho que, por exemplo, utilizando o marceneiro da própria comunidade, não precisa ir até o centro para procurar o produto, né? Tendo na comunidade mesmo. Um dos exemplos, então, que a gente teve foi uma senhora que é acometida por esclerose múltipla. Então, quando a gente chega no domicílio dela, nós vamos com o olhar de que ela precisa de várias coisas, né? Principalmente quando a Teó trabalha com cotidiano. Então, a gente achou várias demandas para aquela paciente. Mas, o que ela nos trouxe foi que ela queria tomar chimarrão sozinha, porque ela, a partir da doença, ela precisa que alguém segure para ela, para que ela consiga tomar o chimarrão. Então, foi essa a demanda apresentada por ela. Então, a partir disso, a gente adaptou para que ela possa, ela precisa, sim, do auxílio do marido para que ele consiga servir. Mas, então, ela, pelo menos, tem a autonomia de tomar o próprio chimarrão sozinha. E, assim, a gente está fomentando também as questões sociais, porque quando alguém, ela pode receber visitas, ela pode estar tomando chimarrão com mais pessoas, sem que tenha o constrangimento de que alguém esteja segurando para ela. Também a gente pensou em outros dispositivos quando a gente pensa no cuidado para que não agrave a saúde dessa pessoa, porque ela pode estar fazendo cuidado de outras, quanto ao cuidador do paciente. Ele está fazendo cuidado e está arriscando a sua própria saúde com isso. Então, também teve dispositivos que pensaram quanto a isso. Teve um projeto para dar banho em uma criança, que ela tem dificuldade de se movimentar e a mãe dele tem que fazer tudo. Então, a maior dificuldade que ela mostrou para nós seria o banho. Então, o que a gente fez foi um aparato no qual ela possa botar a criança em cima e poder lavar ela sem precisar segurar o peso dela. Aí, teve uma senhora que não anda e ela fica o dia todo em um banquinho, que, na verdade, é uma cadeira com as pernas cortadas. Então, ela fica o dia todo desconfortável e tal, porque não tem o que fazer. E, então, os pais dela já são idosos, né? Então, a dificuldade deles é de transpor ela da cama para a cadeira e levar a cadeira para a sala e tal. Então, o projeto foi o banco com uma reclinável para poder descansar um pouco as costas dela e em uma altura mais baixa que ajude a transpor da cama para o banco. A cama já é baixa, então, ela não precisa fazer tanto esforço para botar ela na cadeira. E, junto com esse banco, tem uma mesa que é adaptada também para ela, que é para ela almoçar, no caso, porque ela não pode sentar na mesa com a família. Então, é uma mesa para ela poder comer melhor. O envolvimento da comunidade, ele é intenso. A concretização ou a materialização desses projetos é feita com as pessoas da própria comunidade. A gente envolve os líderes comunitários para que façam parte e as pessoas que, de alguma forma, mantêm ou detêm o conhecimento da manufatura desses produtos, essas são convidadas e capacitadas a desenvolverem esses projetos. Como, por exemplo, marcineiro, serralheiro, estofador, essas pessoas das comunidades onde o projeto foi trabalhado. Por que isso? Porque a universidade não tem essa missão, né? A missão da universidade é educar ou capacitar os seus discentes para atuarem profissionalmente. Mostrar a essa comunidade o potencial que essa comunidade tem. É o que a gente chama de empoderamento. A gente acaba empoderando os entes da comunidade para eles serem objetos ou os que vão proporcionar a ação para a sua própria comunidade. Dentro da sala dela, a gente não tem a noção da real necessidade deles. A gente não conhece o cotidiano deles, a gente não conhece como é a comunidade, como é o pavimento, a gente não conhece. Então, acho que foi importante a gente ter ido até a casa deles para conhecer as reais necessidades, tanto a família, o que eles realmente precisavam. Viu só como soluções simples podem fazer a diferença na vida das pessoas? E o Estenda vai ficando por aqui. Até a próxima semana! E o Estenda vai ficando por aqui.